Quando penso que uma palavra pode mudar tudo Não, não fico mudo, mudo Quando penso que um passo descobre o mundo Não, não para o passo, passo E assim que passa o mundo, o novo mundo nasce Na palavra que penso E assim que passa o mundo, o novo mundo nasce Na palavra que penso Quando penso que uma palavra pode mudar tudo Não, não fico mudo, mudo Quando penso que um passo descobre o mundo Não, não para o passo, passo E assim que passa o mundo, o novo mundo nasce Na palavra que penso E assim que passa o mundo, o novo mundo nasce Na palavra que penso Não, não para o passo, passo E assim que passa o mundo, o novo mundo nasce Não, não para o passo, passo E assim que passa o mundo, o novo mundo nasce Legenda Adriana Zanotto